Vitória vai ter o Palmeiras, o campeão brasileiro no próximo domingo. Aí Marinho, bela arrancada, boa finta, vai fazendo fila, ganha o do Nery Barreiro, pintou o golaço, Marinho! Que lindo, que lindo, que lindo! Gol do Vitória! É dele! É de Marinho! Marinho, uma pintura para a vibração do torcedor rubro-negro, ele arrancou, passou pelo Juninho, fez fila na defesa do Curitiba, levou a bola para a área, passou pelo Nery Barreiro, limpou do Wollison Maga e tocou na saída do Wilson!